Não, 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 de Deus, aqui, ele que tá barulhão com barulhão com barulhão com barulhão com barulhão com barulhão com barulhão Hoje eu fô do dovo, você tá hoje eu fô do tempozinho, hoje você tá fudida com a piroca do nosso Do nosso Do nosso Ah, vinha, vamos brincar de pique, esconde, pega, pega, te achei, amorei, pego, torce Tá de corpão, tá de lança Tá de corpão, tá de lança Dança, 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 dança A copa tá te molhando, o mulher não se acanha Vai desce, se arreconha, desce, se arreconha Bela que é ventina, condito, 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 condito Eu vou empurrar na sua Eu vou empurrar na sua Tá de corpão, tá de lança Tá de corpão, tá de lança O DJ do baile, dança, dança A copa tá te molhando, o mulher não se acanha Vai desce, se arreconha Vai desce, se arreconha Vai desce, se arreconha Foi na 17 que eu trombei o terrorista Foi no doce do singa que eu trombei a sua A copa tá te molhando, o mulher não se acanha Oi tem porque eu tô أي um demanda Oi tem porque eu trombei o terrorista Vai desce, se arroca Vai desce, se arreconha Vai desce, se arreconha Vai desce, se arreconha